Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo comparando essas duas máscaras de cílios da Avon, tá? Não é mais novidade. A Avon tem essas duas máscaras na sua linha e eu gosto muito de ambas. Eu resolvi fazer um vídeo de comparação, assim como eu já fiz com a Eudora e com a Kendice e Berenice, aplicando cada uma num cílio pra vocês verem o efeito. Ambas são máscaras de volume e prometem ser a prova d'água, tá? Eu vou fazer esse vídeo e também contar pra vocês que em breve será lançada uma terceira máscara nessa linha. Então eu quis falar dessas duas aqui e quando tiver o lançamento eu volto pra falar do lançamento e aí vocês já sabem a minha opinião sobre as três, tá? De uma forma geral eu gosto muito dessas duas aqui. A Big Impact foi lançada a primeira e a Big Luzon depois. Ambas são máscaras de volume, mas essa daqui promete deixar com efeito de mais cílios, tá? As Luzon tem um aplicador gordão, só que o aplicador da Big Impact é curvadinho, enquanto a Big Luzon tem um aplicador tradicional de máscara de volume, ó. Essa daqui, essa curvadinha é a Big Impact e a outra mais retinha é a Big Luzon. Elas têm a diferença também da tampa, a Big Impact tem rosinha e a outra é roxinha. E eu vou aplicar com vocês cada máscara num olho e a gente vai ver o resultado, tá? De uma forma geral eu acho que essas máscaras elas precisam de pelo menos umas três camadas pra ficar com efeito legal nos cílios. Então eu vou começar com a Big Impact e nesse olho eu vou me aproximar da câmera pra fazer a aplicação, tá? Eu me borro bastante com o aplicador grandão assim, por isso que eu não gosto muito. Eu gosto de usar essas máscaras, essas duas, é... depois de uma máscara de definição como segunda ou terceira camada, sabe? Usar sozinha eu não uso muito não. Então essa daqui foi a primeira camada da Big Impact no olho direito, agora vamos para a Big Luzon no olho esquerdo, tá? Mas tem a fórmula mais seca, eu esperei a Big Luzon dar uma secada pra poder fazer esse vídeo porque logo que ela chegou a fórmula é muito nova, então não é justo você comparar uma máscara recém aberta com uma máscara que já estava aberta há um tempo, então por isso que eu demorei a fazer esse vídeo, mas agora aqui eu vou aplicar nesse olho a Big Luzon, tá? Ó, então essa foi a primeira camada da Big Luzon aqui nesse olho. Na primeira camada eu já noto que a Big Luzon ela dá mais uma definida e dá maior... é... levanta mais os cílios, deixa os cílios mais alongados, tá? Enquanto a Big Luzon ela mais dá volume na base dos cílios. Eu não sei se vocês vão conseguir ver por causa do borrão que eu fiz pra aplicar, mas agora eu vou vir com uma segunda camada da Big Luzon nesse olho de novo e uma segunda camada da outra e depois eu limpo os borrões pra gente ver o resultado final das duas máscaras, tá? Ó, segunda camada da Big Luzon. Eu vou esperar secar, vou limpar os borrões e já volto pra gente comparar o resultado. Mas olhando aqui assim eu já acho que a Big Luzon dá mais o efeito que eu gosto e depois eu vou limpar e vou explicar pra vocês o porquê. Ó, gente, voltei. Então nesse olho aqui eu apliquei a Big Pat e nesse olho eu apliquei a Big Luzon, foram duas camadas de cada uma. O que que eu percebo? Eu percebo que a Big Impact ela dá mais volume na base dos cílios e deixa o cílio realmente volumoso, mas ela não deixa a impressão de que os cílios são maiores. Os cílios estão volumosos, mas curtos, eles não ficaram maiores, eles ficaram apenas volumosos, tá? É um efeito bacana, mas eu gosto um pouco mais de cílio alongado. Então o que que eu recomendo? Você utilizar ela com uma máscara de definição. Você aplica uma máscara de definição e alongamento e depois aplica essa daqui de volume. Já a Big Luzon eu já acho que ela faz dois em um. Eu já acho que o cílio ficou maior e ficou volumoso. Claro que eu acho que o volume da Big Impact é mais, porém essa daqui ela alonga e dá volume. Então eu acho que é uma máscara que tanto você consegue usar sozinha quanto você consegue usar com outra máscara, tá? Com outra, claro que o efeito vai ficar melhor, mas sozinha ela também é muito digna. Já a Big Impact eu confesso que eu não uso tanto ela sozinha quanto eu uso a Big Luzon. Gosto das duas, compraria as duas novamente, mas eu acho que se você quer uma máscara pra usar só ela, eu recomendaria você comprar a Big Luzon, tá? As duas tem o preço parecido, as duas são ótimas máscaras de volume, mas eu fico com a Big Luzon, eu acho que ela fez um trabalho melhor aqui no meus cílios, tá? E eu acho que eu voltaria a comprar, se fosse pra escolher uma das duas, essa daqui. A próxima, ela também é dessa mesma linha e ela promete alongamento também, então aí estamos na expectativa, se der eu coloco uma foto dela na edição pra vocês verem. Mas foi esse o vídeo, eu gosto de ambas as máscaras, eu recomendo ambas as máscaras, mas pra mim a minha favorita é a Big Luzon. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou, clica no gostei pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você é novo aqui e ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijo e tchau, tchau! E aí